Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje fazendo análise da Log, está um resultado super tranquilo, um pouco mais agressivo no crescimento, como a gente comentou no primeiro trimestre de 2022. Então, de qualquer forma, muito alinhado. Para quem não conhece, há inúmeros vídeos aqui embaixo do acompanhamento, desde o spin-off lá da MRV, a operação de gestão de propriedades logísticas, basicamente legalpões, modulares, o que deixa lá muito dinâmica e alinhada com esse momento que a gente vive, fora de centros urbanos, a operação com muito alinhada, retorno ao crescimento mais robusto, conforme é comentado no trimestre passado, que foi um pouco mais estacionado, o primeiro trimestre mais estacionado de muito tempo aqui. Para quem é novo na operação, aconselho o segundo trimestre de 2021, que está aqui na descrição, que dá um pouquinho mais de embasada, mais recente, mas vale a pena ver todos os vídeos, não é puxar brasa para a minha sardinha, pura simplesmente vale a pena. Nesse trimestre, algumas novidades, no ritmo de continuidade da reciclagem de ativos, que a gente comenta sempre. Tivemos aqui a venda de 424 milhões de reais em ativos para o Fundo de Investimento Imobiliário, se não me engano, o Reding Grifo da Cade Suisse. Então, tem mais informação aí, foi noticiado extremamente, tem informação inclusive no release, mas é justamente aquela continuidade de trocar ativos que não fazem mais tanto sentido, de acordo com a tese de investimento aqui, pela possibilidade de financiar o crescimento através de ativos mais vinculados ao que eles esperam. A operação continua com conversas sobre novas possibilidades de reciclagem, mais fortemente com investidores institucionais, mas ainda assim com fundo de investimento imobiliário também, só que em menor quantidade. Outro ponto foi a entrada da Amazon, com força aqui na operação. A gente vai ver na concentração de clientes, a tomada deles é aproximadamente 1 quarto da operação, 23,4%, se não me engano. Contra atualmente muito bem amarrado, que tem gente tranquilo, com a concentração no cliente, só é a Amazon, é outro ponto também que não incomoda muito. Com outros possíveis contratos em andamento, para possível aumento da posição dela em percentual versus a operação como um todo. Não é algo que preocupa, mas é algo que é sempre bom a gente ter em mente e observar. O projeto Todos por 1,5%, que era Todos por 1, então teve um aumento, graças à visão deles de abertura, com o Land Bank já adquirido na tela, está igual ao trimestre anterior. A área bruta locável total da log e a evolução com o potencial na sequência e na tela, a expansão consistente com forte entrega no trimestre. Vale lembrar que essa entrega, 170 mil metros quadrados, se não me engano, já vem 100% locada. Aquilo que a gente comenta várias vezes, eles não têm nenhuma dificuldade da operação ali, nem de inadimplência, nem de vacância, nem de nada disso. A dificuldade é justamente a capacidade de produzir, de crescer rápido o suficiente pela demanda que se tem, pelo que eles fazem aqui, que é justamente os galpões modulares. A vacância e cronograma de vencimentos continuam muito positivos, a vacância em 2,2%, muito pequenas, basicamente só o giro ali. Cronograma de vencimentos com 86% dos contratos acima de 12 meses, isso por receita, por ABL, se não me engano, é 84%, mas dá para ver na tela. E demonstração consistente da capacidade da empresa de renegociar e relocar os espaços que eventualmente possam vir a ficar vagos. A inadimplência estável, agora em 0,6%, últimos 12 meses, virtualmente zero. Então não é nada para a gente levar em consideração, pura e simplesmente para acompanhamento. A base de clientes agora, com o cliente destuando, como comentado, hoje com 23,4%, estava certo no percentual. Como dito, não preocupa, reforçando o vínculo a e-commerce, não vejo como problemático, uma vez que não é provavelmente uma fase, mas sim o novo normal, essa existência do e-commerce com muita força. Mais um pouco de informação sobre os clientes aí na tela, para dar um pouquinho de cor, a gente sempre faz isso, vejo como interessante, para quem quiser pausar, dar uma olhada, título de curiosidade para dar um pouquinho mais de cor, aí a gente passa para o do Deligence, que é basicamente mais do mesmo, extremamente consistente, com forte crescimento nesse trimestre. A receita operacional líquida, com crescimento de 29,3% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, em locação. Crescimento de 46,9%, quando eu considero tudo full. O EBIT, proveniente das atividades de locação, sem considerar desenvolvimento, crescimento de 48,6%. A margem, muito forte, 81,9%, com crescimento versus os 81% do trimestre anterior. FFO, Funds from Operations, basicamente a fórmula de medição de fluxo de caixa em operações de gestão de propriedade. Crescimento de 29,6%, a margem vai de 75,5% no mesmo período, no passado para 66,6%, sim, meia, 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 nada que preocupe. Basicamente, o crescimento da receita é mais forte do que o crescimento, que ainda é muito robusto, do FFO aqui. E o lucro líquido, com crescimento de 29,4%, novamente. FFO e lucro líquido, sempre baseado na locação, com a margem de 66% versus 75% do mesmo período no passado, lembrando sempre, crescimento agressivo. Resultado muito positivo, como comentado na última análise, com o retorno do crescimento mais agressivo. Tivemos ali um trimestre de estabilidade, o restante é basicamente trimestre, sim, antitrimestre de crescimento muito agressivo. A alavancagem, um delta mais baixa, pela melhoria no resultado operacional. Ela continua ali com a alavancagem alta, com dívida líquida alta. Porém, o EBITDA melhorando com força, acaba reduzindo o dívida líquida sobre EBITDA. Está alinhado com as expectativas de mais agressividade na expansão, que a gente tem acompanhado há bastante tempo. Está comentado em análises anteriores. A dívida líquida sobre EBITDA vai a 1,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Custo da dívida muito controlado, nada que preocupe, sempre acompanhamos aí na tela. Dívida líquida sobre IPL apenas, por curiosidade, 27,1%, o que é um crescimento versus 20, alguma coisa do trimestre passado, que mostra justamente a diferença do aumento do endividamento, quando comparado com o patrimônio líquido, para o aumento do endividamento, quando comparado pela capacidade de geração de caixa operacional. A evolução aqui muito mais forte na capacidade de geração de caixa operacional acaba reduzindo a alavancagem aqui, quando comparado com o patrimônio líquido, aumentando a alavancagem. Isso só para dar um pouco de cor, alinhado com a estratégia de expansão. A minha posição está aqui do lado. Para mim, essa operação é completamente um no-brainer, é o tipo de operação que não faz qualquer sentido ficar fora da carteira. Feijão com arroz, previsível e consistente. A gestão com ótimo planejamento e boa execução. Não adianta só ter planejamento. A empresa preparada para tirar proveito do momento. A Amazon é mais um fator mostrando a demanda agressiva, pelo que eles têm a oferecer. Ao longo prazo, muito positivo, muito espaço para crescimento e um uso mais racional da alavancagem, que hoje em dia deixa eles trabalharem mais com o dinheiro de terceiros. Preço extremamente descontado. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Insta, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo de todo mundo e até amanhã com o Movimentos da Semana. Valeu, galera. Beijão!